Gente, será possível? Mas que grande honra, Amanda! Olha, além de uma moça linda, inteligente, competente, essa é fera, né? É, ainda tá como minha telespectadora, mas que honra! Reverências a você! Ô, Amanda, aproveita e manda um beijo aí pros meninos aí, tá? Fala que nós estamos juntos, misturados e abençoados. DDD 3399-111443, hein, chutelão! Nico! Oi! Dia 25, conhecido como domingo, dia da minha mamãe, o dia todo dela. Minha amada irmã, Tânia Mara, que seu dia seja repleto de bênçãos e muita alegria. Parabéns, irmã! Te amo muito, mil felicidades! Olha que mensagem! Isso que é irmã, né? Atenção, Gilda, Gilson, Eder, Raquel, Eusimar, Márcia e Falso, meus irmãos. No dia 19 de outubro, vê se vocês dão uma caprichada, hein? Vê que dia que vai cair 19 de outubro e se vai ter jornal nesse dia, ô meninos. Dá uma olhada aí que eu vou... Se tiver jornal, vocês têm que mandar um negócio assim pra mim, sei o quê, não sei o quê. Se é isso e aquilo outro, né? Que isso aí... 19? Ih, vai cair no sábado. Aí não, aí vocês mandam pix. Niko, oê! Um grande abraço, você é 10 mil! Observação. Qual que é a observação? Ela é a primeira da foto. Do lado esquerdo. Lado esquerdo. Ah, não. Lado esquerdo de quem vê aqui, né? Lado esquerdo. É essa aqui, ó. Essa aqui que é a Tânia Mara. Essa aqui é a outra. A outra sou eu o nome dela. Olha lá, ó. Essa aqui é a Tânia Mara. Essa aqui é a... Sou eu o nome dela. A Rosária Miguel, claro. Beijo pra ela. Próxima. Aí, ó. 96 anos. Eu vou passar de 96 tranquilo. Graças a Deus. Combinado com o papai do céu. É eu viver. Eu queria ficar até tocar a trombeta. Mas do jeito que esse mundo tá aí, vou aguentar, não. Boa tarde, Niko. Boa tarde. Ontem, meu pai, o senhor Tito, completou 96 anos. Aí. Olha se não é o motivo da família reunir, celebrar, pular. Com muita alegria e sabedoria, né? Ele tá com aquele sorrisão gostoso lá, ó. Ele está assistindo ao Balan Geral. Manda um abraço pra ele. Neuza Pinheiro. Senhor Tito. Senhor Tito. Muitíssimo obrigado por sua audiência. Um senhor desta idade, 96 anos, com esse senso de humor, de alegria, de vivacidade, nos dando o prestígio aqui ao Balan Geral. Sempre, o senhor levanta as mãos na hora que aparecer esse pretinho de Jesus aqui. E manda a bênção de Deus pra minha vida, tá? Que eu preciso. Deus abençoe esse senhor aí, viu, seu Tito. A minha bênção aí. Próxima! Aí, ó. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é a Sandra do Pontal. Sandra do Pontal. É nóis. Sua dancinha é um show. Eu saí um pouquinho do negócio ali, né? Hoje é aniversário da minha amiga Lana Patrícia. É Lana, Nike? É Iana, né? Iana, porque o L maiúsculo é grandão, né? Iana Patrícia. Manda um oi pra ela. Vamos mandar um balanço aí. Balanço, Iana. Tamo junto. Estamos aqui, ligadonas no melhor jornal da hora do almoço. Você é mil! Ô, Sandra, nós estamos chegando aí no Pontal, hein? Aí a área é nossa. Aí a área é nossa. É a última. Depois tem mais. Você nunca mandou mensagem aqui no Balanço Geral? Não, criatura de Deus. O Nike manda direto. Você manda aí ao vivo? Você... Eu vou falar aqui. A sua sogra... Tá assistindo hoje? Alô, dona Vanilda? Dona Vanilda, a gente precisa conversar.